E aí galera, beleza? Bom, atualização de hoje Chegou algumas coisas, vamos lá A skin da coleção Oni Da Kurenaira Que legal A skin dela nesse pacote Outras coisas chegaram também Tem uma campanha aqui interessante Bem legal pra vocês fazerem Tem até 6 dias, então tá tranquilo Tá safe, beleza? Mas não deixem de pegar e fazer a campanha Tá galera? Em evento Tá o mesmo ainda O Gatcha continua ainda A chance pra vocês pegarem Quem não pegou a arma ou a suporte aí Ainda tá o Gatcha dela Agora vamos ver Isso daqui Que são as skins, beleza? Vamos lá Então a primeira parte das skins Eu já tenho da Rinco Quem quiser pegar das outras está aqui 350 gemas, lembrando, vai até dia 11 de março Beleza galera? Até dia 11 aí Não tinha se ter algum evento aqui Não, tá o mesmo ainda Estão os mesmos ainda Quem não conseguiu completar Tá aí legal pra completar Bom, essas skins Dão atributos legais Vou mostrar pra vocês É... Tem outras partes também Tem a parte 1, vai ter a parte 2 Eles vão mandar todas Vai ter a parte 2, vai ter a parte 2 Vai ter alguma nova novidade Lembrando que Lembrando que Nenhuma skin que vai chegar até o final do mês Vai vir no Golden Pass É galera, o Golden Pass já tá aqui já O Golden Pass do mês de fevereiro Vocês sabem Já acabou Mas era a Ingrid Gift for you Ok? Bom, o próximo Golden Pass que vai ter Eu já postei aqui Na aba comunidade pra vocês O Golden Pass de março Vai ser a Emily Queen Race Que é essa skin aqui Coleção dessa skin aqui Aqui Também essas skins vão retornar Então o Golden Pass do mês de março Já coloquei aí na aba comunidade pra vocês É essa skin da Emily Lembrando que a Shizuru tem essa skin A Maika tem essa skin Se eu não me engano a Rinko também tem essa skin Tem essa skin A Uehara Rinko também tem essa skin Olha que legal Dá ataque crítico Mano, é excelente essa skin A Rinko também tem Deixa eu ver aqui Se eu não me engano a Rinko também tem essa skin Aqui, ó E provavelmente Vai ter Talvez alguma inédita por gemas Aqui, ó Olha que legal Então vai voltar também, tá galera Então não se preocupem Lembrando que essa semana Tá, a última semana aí Do mês Aproveitem pra formar bastante Pegar bastante recurso Já chegou a Taimanin Mais fraca Mais fácil de fazer Então farme bastante Façam 5 mil pontos Que é o limite Tá De fichas pra vocês pegarem Beleza Não esqueçam de pegar aqui 6 mil na arena Pra poder garantir Suas 75 gemas No final da semana No domingo Tá, e sempre estejam Fazendo isso daqui, ó Pegando Tá vendo Pra tá sempre movimentando As suas coisas Na sua conta, tá Você sempre Está avançando Mesmo que seja devagarzinho Mas sempre vai avançando Beleza Não deixa a gente fazer isso, tá Eu sempre faço Sempre A cada uma Duas horas Eu logo Faço isso Então durante o dia inteiro Eu vou fazendo isso A nova arma O R da Maika Aí, ó Tô upando também A arma lendária dela Tô upando E é isso, ó A campanha aqui, ó Já Pegamos uma Vamos ver Ó, tem mais coisa ainda Tá vendo Então vai ter mais coisa Pra poder pegar, tá Eu acho que vai ter uma ficha Se não me engano Uma ficha limitada Tá, então é bom Vocês fazerem isso daqui Beleza É fácil É fácil Tá, Daily Quest Você vem aqui, ó Faz mesmo no Waze Pra gastar pouco AP Faz no Waze Pra gastar pouco AP, tá Bom, gente, é isso Vídeozinho rápido Mostrando a atualização de hoje, tá É Isso daqui Que é a skin nova dela E também A chegada das skins Sakura Tá bom Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou